Periferia é correria, a gente tem que formular estratégias de sobrevivência, de acesso aos espaços, até mesmo para militar, porque muita coisa acontece mais no centro, a correria da periferia é cotidiana. Já foram mais de 830 organizações mapeadas ao redor de todo o território nacional. Nesses anos o Reconexão organizou cinco fóruns em todas as regiões do país, reunindo centenas de pessoas, que não só construíram a agenda que queremos para o país, como também criaram redes e laços de afetos e cooperação entre muitos grupos e pessoas. Foram quatro seminários nacionais, uma competição inédita no Brasil de Islã Nacional em Duplas, que percorreu as cinco regiões brasileiras. Eles pensaram que iam deter Marielle e tá viva aqui dentro de nós. Pensaram que iam calar, mas cada um aqui reproduz sua voz. A publicação de livros sobre cultura, trabalho e violência, dossiês, lives. Ciclos de debates temáticos, sorteios de livros e a divulgação da literatura com a nossa cara e jeito de ver, viver, descrever e poetizar o Brasil. Eu sou Leila Borari, sou de Alter do Chão, no estado do Pará, no município de Santarém, na Amazônia. Meu nome é Lamartine Silva, artisticamente conhecido como Negro Lamar. Eu sou fundador do movimento Hip Hop no estado do Maranhão e no estado do Piauí. Maria Luísa Rodrigues Viana, mas muitos me conhecem como Malu Viana, no lado do movimento social. E como rapper, eu sou a flor do gueto. Eu sou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Caralho e Bispo. Eu tenho 30 anos. Sou do Rio de Janeiro. Nazaré Cruz. Sou de Belém do Pará. Tem problemas sociais gravíssimos, de décadas, que a gente não conseguiu superar. E a gente percebe que a periferia tem a sua dinâmica própria. Ela vai encontrando uma forma de tentar resistir a esses problemas e ir em um estado de mobilização constante. São coletivos, são grupos de jovens, de moradores, produzindo muita cultura, produzindo muito conhecimento, tentando superar essas dificuldades na resistência. O Brasil, o mundo como um todo, a gente continua assimilando, vivendo uma sociedade radicalmente machista, racista, escravocrata. Em vez de lutar e acabar e criminalizar a pobreza, a gente passou a criminalizar os pobres. E dessa forma, a gente acaba vendo que nas periferias, ou no subúrbio, ou nas favelas, cada vez mais as dificuldades de não só de conseguir sair, de como conseguir sobreviver ali dentro. Quando se está falando de periferia, de comunidade, se está falando de um determinado território. E esses territórios está a maior população negra. Dentro do meu contexto da periferia, o que eu acho uma das coisas mais preocupantes? Desemprego da população jovem negra. A mortalidade juvenil negra, tanto de mulheres como de homens. O nível salarial entre negros e negras é diferente do nível salarial dos brancos. O parlamento não é nem negro, nem jovem, nem periférico. O parlamento, seja municipal, seja estadual, seja federal. Outra forma de falar como periferia é o sentido de que a gente não está nos lugares de tomada de decisão. As pessoas tomando por nós, mudando nossa realidade e a gente não está tendo para discutir lá. Então é muito mais fácil negar a existência e tirar os indígenas lá e jogar para as periferias do que levar políticas públicas para dentro das aldeias. Por exemplo, em Porto Alegre, a periferia aqui é vila. E às vezes a pessoa que está na vila, ela nem se coloca em participar de atividades do centro, ou atividades fora da vila, porque ela não se sente pertencente àquele lugar ou não se sente acolhida por aquele lugar. A ação que nós desenvolvemos é uma forma de amenizar esse distanciamento, poder levar a outras possibilidades de vida também. Essa atividade, capoeira, fascismo e democracia, foi uma atividade contemplada no projeto, na chamada pública da reconexão à periferia. Uma reflexão que devolve a capoeira ao lugar de onde ela nunca saiu. que é um movimento social, um movimento social organizado. A gente sabe que a gente está aqui porque a gente ginga, ou seja, gingo logo existe. Se ninguém se tornar capoeirista lá, não tem problema. A gente não quer formar capoeira, a gente quer que a capoeira toque essa pessoa para que ela possa ser um pouco mais do que ela acha que pode ser. Ela possa ser o que ela quiser. Para toda essa construção que foi dada, que o povo preto e o povo periférico está fadado a ter um tipo só de atuação na sociedade, não. Nós queremos mais. A partir da reconstrução da nossa identidade, uma libertação pessoal e uma transformação social. Comunidade sempre comunidade, é o gueta-cidade, é o gueta-cidade. Comunidade sempre comunidade, é o gueta-cidade, é o gueta-cidade. E nas paredes tem vários rabiscos, em que os menores freveu e passaram os bichos. Mensagem de protesto, como vão me escutar se não estou vestido de terno? E nem trampo no congresso, que se foda o Bolsonaro e sua corda vão tudo parar no inferno. Moralistas cursões, querem entender minha vida e se perdem nas confusões. Discutem tanto por religião, mas ninguém respeita a crença ou a fé do irmão. Mundo de louco, essa é a terra no sufoco, pessoas não acertam.